Então, que bem, peço oração por Isabela de 8 anos, Silvana, sim, não acredito, a minha amiga, Ludmila, meu amor, minha querida amiga, que amo, 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 será que você vai dar esse ganchinho, você tá na rua, você tá disposta, se você tiver, me fala que eu te chamo. Olha, aqui todo mundo é apaixonado por você, Ludmila, porque não tem como estar na minha live e não ser apaixonado por você, porque eu falo demais em você, não é, gente? Então, não tem como, olha aqui, vamos conversar? Vamos? Você pode? Se você pode, eu te chamo. Não, é que eu preciso saber, né? Aí ela disse que sim, gente, ela disse que sim. Não, tem que perguntar, às vezes ela tá na rua, às vezes ela tá, que nem uma vez, eu vou chamar agora, agora, que nem uma vez, a Ana Nóbrega me chamou, eu tava na cama e de pijama. Aí eu falei, aí eu falei, não posso, não posso, tô na cama e tô de pijama. Deixa eu ver se ela já me chamou, senão eu te acho aqui. Ai, me chama, Ludmila, pra eu te encontrar rápido. Deixa eu, ai, eu acho que eu já achei, já achei, achei. Gente, é esse, pra todo mundo, não é só pra mim, não. Olha aí, ai, que saudade. Ai, que saudade da minha amiga. Isso que é surpresa, hein? Como é que você consegue esse filtro de ficar bonita assim? Como é que você consegue esse filtro, esse filtro assim? E você ficou sem som? Eu? Você não tá me ouvindo? É o quê? O filtro? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá aí, do teu lado, ó, tem uma carinha aí. Ah, tem aí, gente, sério? Oh, qual que é o que você usa? Você ficou roxa, hein? Gente, essa é a Ludmila, ficou roxa. Agora ficou amarela. É, você canta? Olha aí essa maravilhosa, ela me diverte, gente. Quando ela vem aqui em casa, eu dou muita risada com ela. Bom, ou aqui em casa ou aí, né? Agora ela tá toda brilhosa. Olha como ela tá brilhosa. Então, tá no Rio? Tá no Rio? Tô. Eu tô no Rio, mas já tô... Já tomando avião, já, já. Hoje? Então, eu ia te telefonar pra dizer que eu tô indo pra Jordânia, vamos? Você tá indo quando? Sexta-feira. A outra, dia 12. Dia 12? É, dia 12. Você tá indo pra Jordânia? Tô indo pra Jordânia. Tá aberto? Tá aberto. Então, olha, Ludmila, só pra você ter ideia. Sabe onde eu vou dar aula? Eu vou dar aula no... Olha, você fica atenta, hein? Já pensou? Vou te chamar lá do Monte Nebo. Então, aí, eu vou dar aula no Monte Nebo, no Jordão, no Mar Morto, em Gadara. Caramba! É, eu vou dar aula no Val de Eboque, vou dar aula em muitos lugares, no deserto, aonde Ruth morava, na Caverna de Ló. Gente, eu vou dar aula em tudo quanto é lugar, hein? Fica atento ao fuso horário, lá são cinco horas a mais. Quantos dias você vai ficar lá na Jordânia? Eu vou ficar... Quanto tempo? Dez dias. Dez dias. Cara, que predilégio, amiga. Ai, como eu queria estar lá contigo agora. Porque eu vou estar não só dando aula, mas eu vou estar na Missão Mais, que você deve conhecer, né? Missão Mais, do pastor Homero, homem de Deus, que trabalha com famílias de refugiados. Eu vou estar pregando no culto lá, dia 15, de trabalhadores. E vou ficar lá, onde eu fiquei da outra vez, com as famílias dos refugiados. E com o pastor Homero e a pastora Glaucia, eles têm um trabalho lindo com crianças refugiadas. Eles estão distribuindo, neste momento, tênis pras crianças. Então, eles vão nas casas e abençoam com sapato, porque falta tudo pra eles, né? Falta roupa, falta sapato, falta alimento. Pastor Homero, a gente foi lá, a gente entregava cesta básica e ele tem uma escola pras crianças, porque as crianças dos refugiados... Gente, isso é importante vocês saberem disso. O que é ser refugiado? Ser refugiado é ser nada. Porque a Jordânia abriu, esse é o sentimento deles, porque a Jordânia abriu pra eles. Mas a Jordânia é um país que teve a bondade de abrir, mas eles não têm estrutura. Então, eles não têm escola pras crianças refugiadas. E eles não têm hospital. Então, as mulheres... Os refugiados, eles dão a luz sem hospital, ficam doentes e morrem sem hospital. Então, aí entra a ação dessas duas missões pra onde eu vou. Missão mais e a missão Children and Nations. E eles vão suprindo a vida espiritual desses refugiados, que muitos são muçulmanos que se convertem. Outros já eram cristãos e outros não. No processo, eles se convertem. Então, é um trabalho lindo. Eu tô assim, meu coração tá a mil. Porque você sabe ficar todo esse tempo trancada, né? Com esse chamado que eu tenho de missões. Só estando aqui, com as lives que me consolou, né? Mas podendo ir, meu coração tá a mil. A Maria, que você fosse comigo, você já pensou em você ministrar aquelas crianças? Você sabe que eu... Você sabe do nosso sonho de a gente estar fazendo isso juntas, né? Pela nossa aliança, pela palavra profética que a gente recebeu, né? Há muitos anos atrás. Muitos anos. E pela condição desse ministério profético que Deus confiou a você e Deus confiou a mim. Mas eu vou dar início a esse novo tratamento. Então, isso vai demandar de mim que eu vá pra São Paulo pra fazer esse novo tratamento, né? Por conta dessa nova fase que eu tô vivendo. Você vai ficar quanto tempo lá? Não, aí é assim. Eu vou ter que ir e voltar, ir e voltar. E tô viajando, tô ministrando. É a vida que segue, gente. Vida que segue. Aqui, quem tá com a gente aqui. É a vida que segue. Não é porque a gente tem impedimentos ou a gente tem limitações que a gente vai ficar paralisada e sucumbir e morrer por conta daquele impedimento. E aí você vai ficar tão paralisada que você morre ali. Não podia avançar. Eu participei de uma live com uma outra grande amiga minha, a Babi, na segunda-feira. E o tema era avançar. Avante. Avante. Então, assim, eu vejo isso como um sinal profético, Nailinha, de você ir pra Jordânia. E eu tava falando com o Marcos Freire. Esse ungido de Deus, esse menino. Nossa, que ungido. Que ungido. Que ungido. Que ungido. Ele tem um ministério. Que humildade. Um ministério profético. Um menino muito simples. A mãe dele tá também lutando contra o CEA. Eu fui a primeira pessoa a saber que ela estava com isso. Antes dela. Ele recebeu o glau do médico, o diagnóstico, e imediatamente ligou pra mim. E ali eu comecei a liberação de palavras, intercessão, oração. E Deus tá dando vitória. Mas eu tô nessa nova fase. Então, por conta desse novo momento que eu tô, né? Eu tenho que avançar nesse tratamento. Eu tenho que avançar nesse tratamento, né? Porque as células cancerígenas no fígado aumentaram, né? Mas isso não vai me parar, né? De jeito nenhum. Só o milagre vai ser maior. Eu só não vou com você, a Jordânia, porque eu tenho que fazer o tratamento. E eu não sei quantos dias vai requerer de mim por semana pra eu estar em São Paulo fazendo esse tratamento. Que é através de medicina nuclear. E deu certo esse tratamento. Deu certo, Naira. Por glória a Deus. Deu certo. Nós estávamos orando por isso. É. Né? Pastor Jonas, esposo da pastora Naira, falou que é um negócio espetacular. Sim. Né? É uma medicina altíssima. Avançada. Muito avançada. Muito avançada. Nós estávamos orando por isso. Porque no primeiro exame que eu fiz há dois anos atrás, um exame muito sério que eu fiz, eu não tinha condições de fazer esse tratamento. O médico falou aqui, né? Exatamente. E a dúvida dele era essa, porque uma vez não deu. Uma vez não deu. Aí ele falou, puxa, vamos fazer uma outra. Quem sabe o seu corpo está se comportando de mão. Que Deus maravilhoso. E foi a mão de Deus. Deus está no controle de tudo. Eu quero dizer pra você que está aqui com a gente. Deus está no controle de tudo. Da sua vida. Da sua vida. Eu quero repreender essa dor no peito. Que uma irmã nossa disse que está sentindo. Eu repreendo essa dor no peito. Toda angústia. Toda aflição. Toda dor física. E emocional. Seja repreendida agora. E que haja uma total, uma total paz. E um total sanamento. Amém. Uma cura completa agora sobre a sua vida, querida. Em nome de Jesus. Então, Nainha, eu vou deixar você. Porque senão a gente faz aqui a live. Não, não parou. Só se você tiver que sair. Porque não parou. Porque se você entrou, é porque Deus queria falar de milagre. Ontem a live foi de oração. Então, Deus meio que... Essa semana é isso. Deus no controle. Você entrou... A semana é de Deus no controle mesmo? É Deus no controle. Ontem a live das 13 horas foi oração. Das 18 horas com a pastora Zenete foi desperta a igreja. Desperta para esse momento do milagre. E o Tiago... Eu acho que a gente ia fazer uma live todo dia sobre desperta a igreja. Não é, Nainha? É mesmo? Então, olha... Olha, porque eu vou te falar um negócio, gente. O cenário mudou. Primeira coisa que eu queria falar, Nainha. Eu vou repetir aqui. Eu falei na live de segunda. 2020 acabou, ok? Sim. Porque tem gente ainda pensando em 2020 se estendeu para 2020. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. A Nara já me conhece. Quando eu começo a falar assim... Não, 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 não. Repreenda isso. Isso não é de Deus. Isso não é condizente com a realidade. 2020, o ano de 2020, e tudo que tinha lá, acabou. Acabou. Ah, mas a pandemia... A pandemia ia. Por que ia? E tal. Você está indo... Gente, tá? Nossa, eu sei de uma coisa. Eu estou avançando. Eu também. Estou indo para a Jordânia. E você no milagre. E eu no milagre. Amanhã, amanhã eu estou no interior de São Paulo, sexta em Campo Grande, sábado em Goiânia. Olha! Semana que vem, eu tenho gravação. Uau! Na participação de um clipe do Marcos Freire. Entendeu? Acabei de gravar um collab com o Fred Arraes. Não parou. Estou para gravar minha música solo, que é poderosa. Eu sonhei com essa música. É sério? E eu não ouvi? Não acredito. Eu sonhei com essa música. Quando eu estiver com voz em tudo, eu mando para você em 11. Eu sonhei com essa música. Então, o que eu estou cantando é o que eu ouvi. E, meu Deus, eu tive que me levantar. É igual o Bispo Bené, lembra? Aquele sonho que ele teve com a música? Maravilhoso, com a maravilhosa. É, maravilhoso. A música é maravilhosa. Maravilhoso, né? Inclusive, quem canta maravilhoso no original sou eu. Daquela época. Eu não sei, eu estava em Brasília. É. Ah, a gente já era, já trocava a piburinha, amiga. Já fazia a piburinha. Já. Então, assim, é avançar. Sabe por quê? Porque o milagre, o milagre é a gente estar viva hoje. Esse é o grande milagre. Então, se a gente está viva hoje, a gente já está avançando. Querendo ou não, tá? Querendo ou não, já é um avanço. Porque quem está morto não avança. De jeito nenhum. Mas quem está vivo, avança. Então, assim, gente, primeira coisa. 2020 acabou. 2021 é um ano novo. Um ano novo. Projete coisas nobres, porque na sua nobreza você vai prosperar. Amém. E os milagres? Os milagres, eles vão acontecendo dia após dia. E eu quero dizer para vocês que nós, nós duas, acreditamos em milagres. Vivemos milagres. Vivemos milagres. Vivemos milagres. Ontem o Tiago... Ontem o Tiago... Eu vou te mandar, Ludmila. O Tiago me mandou, meu filho, falou, mãe, olha esse trechinho desse vídeo. Ele me mandou um vídeo de sete anos atrás. Eu, numa Páscoa... Lembra que eu contei que eu estava com um câncer no colo? Sim. Lembra aquele episódio que eu segurei no pano da cruz? Pano vermelho. O Tiago me mandou um vídeo. Ludmila, no vídeo. Eu vou mandar agora. Eu agarrava naquele pano. Eu esfregava aqui no colo. E eu não estava nem me importando com a igreja. E a igreja ali, olhando, tipo, o que está acontecendo com ela. E eu ali, eu entrei no meu momento. Eu digo, olha, eu sou tímida, introvertida. Mas quando eu olhou... Você veio sobrenatural, Naira. Ah, com Deus, eu esqueci o tímida. Eu saí completamente. Totalmente. Você foi tomada pelo sobrenatural. Exato. Eu vou te mandar o vídeo. E eu vou até pedir para o Tiago editar e pegar só o pedacinho, né? Porque quando cumpre 29 minutos. Você põe quando cumpre 29 minutos do vídeo. Eu vou pegar o trechinho para mostrar, para alimentar a fé das pessoas. Foi dali que eu saí com o meu colo todo curado. E sem cicatriz, gente. Eram feridas profundas. Então, eu sou uma sobrevivente. Ludmila é uma sobrevivente. Nós somos marcadas pelo milagre. E essa trajetória a mais da Ludmila é uma trajetória a mais rumo ao milagre. Você ainda tem que fazer muita coisa. Lembra que a gente conversou? A unção profética que Deus colocou para nós duas. Irmos para Angola. Irmos para o Japão. Irmos para o Oriente. Vai acontecer, Naira. Você tem que estar cheia de saúde. Então, nós vamos. Nós vamos. E a tua cura é certa. Em nome de Jesus. Amém. E tem aqui duas pessoas que pediram também por cura. Ah, mas é isso que eu queria falar. Naira, na verdade, cada pessoa que está aqui com a gente, se elas nos acessam, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Tenho convicção. Porque elas conhecem milagre. Sim. Todas elas que estão aqui agora com eles. Todas. Todas essas pessoas. Elas conhecem a textura, a vida do milagre nelas. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E eu sei que milagre não acontece uma vez só. Milagre acontece todas as vezes quanto for necessário. Necessário. E quantas vezes forem necessárias. Então, para vocês que estão hoje, dependendo de um milagre, de uma ação de Deus na sua vida, Você pode ter certeza que tudo que nós estamos falando aqui, o espírito da profecia, o espírito do Deus vivo, a testemunha fiel e veloz, ela está aqui. Obrigada, filha. Obrigada, filha. Olha aí o cuidado, chamego. Olha o chamego. Olha o chamego da minha caçula, gente. Lichia, banana, café. Que delícia. Lichia, banana, café. Amo lichia. Chia, chia, banana, café. Ah, chia. Trisquinho de leite. Gelo. Mas bem pouquinho de leite, gelo e... É um chia. Hã? É, chia. Já falei? Tá aqui. Tá bom. Ai, que delícia. Obrigada, meu amor. Peçou? Sim. Cheio de vitaminas. Ô, gente. É muito mimo. Cuidado, né? Não, gente. Minhas filhas, gente. Assim, a parte de que elas são minhas delegadas... Elas são minhas delegadas de porta de cadeia. Né? Aquelas filhas... Por que você me come no que tiver? Aí você tá muito agra... Mas ela tem razão. Tem que cuidar mesmo. Tem que cuidar mesmo. Aí vem os miminhos, cara. Coisa mágica. Mas vocês que estão aqui... Olha aqui, gente. Se Deus usa uma pessoa pra trazer um mil desse pra mim, é um sinal de que Deus já está com o cálice da cura na mão pra derramar sobre você agora. Sobre vocês aí. Agora, tome isso como um sinal. Se você crê. Se você crê. Deus fala por sinais. Os sinais falam no reino do Espírito. Eles falam. Eles dão. Eles sinalizam para algo que Deus está prestes a fazer. Então, eu quero, em nome de Jesus, declarar pra você, primeiramente, é mindset. Ajusta a sua mente. Sim. Porque este ano de 2021 é tudo novo. Tudo. Ah, porque a pandemia é coisa velha. Coisa velha, gente. Já deu. Já deu. Tá abrindo. Tá abrindo. Eu tô rindo. Já deu, gente, esse negócio dessa pandemia. Já deu. Eu não posso nem falar nada aqui, porque a gente está no Instagram, entendeu? Que está sendo monitorado, né? Pra ver o que a gente está falando. Então, tudo bem. Para um bom entendedor, meia palavra abaixo. Sim. Mas o mais importante aqui é que a gente está querendo que você tome posse do seu milagre hoje. O cálice da cura está sendo derramado sobre você agora. Agora. Agora, Naira. Amém. Não, eu não tô brincando, Naira. Não? Ora agora. Ora agora, Naira. Vou orar agora. Ora agora. Sabe por quê? Porque essa foi uma intervenção de Deus. Você entrar foi uma intervenção de Deus. Senhor, e olha, eu quero começar orando por uma pessoa que pediu pra orar pela cidade dela. Eu esqueci o nome, mas não importa. Deus sabe. Eu vou orar pela Espanha, em geral. Então, todo local... Andaluzia. Andaluzia. Está em estado de calamidade. Andaluzia. Então. Ah, então tá. Então, vamos orar agora. Senhor, eu quero te louvar, porque hoje é uma tarde de milagre. Nós estamos num momento, Senhor. Nós estamos... Os céus estão rasgados. Senhor, a vida contigo. O Senhor mostrou o caminho do milagre pra Moisés. No ano de 2021, o Senhor está mostrando o caminho do milagre pra nós. É um novo tempo. Senhor, é um tempo de uma igreja em pé. É um tempo de uma igreja cheia de glória. É um tempo de uma igreja, como tá escrito, Senhor, na Tua Palavra, que o Senhor confirmava aos sinais, que o Senhor confirmava tudo aquilo que os apóstolos faziam. Por isso, eu clomo na autoridade do nome de Jesus. Confirma a Tua Palavra profética nessa tarde. Confirma, Senhor, palavras que vão ser liberadas agora da minha boca e da boca da Ludmila. Senhor, eu quero começar pela própria Ludmila. Esse tratamento, Senhor. Que o Senhor aprove a Ti. E dar, Senhor, estar tudo propício para esse tratamento. Porque o Senhor é o Deus que usa a ciência. Mas aquilo que a ciência não pode, o Senhor vem com a Tua internação. Em nome de Jesus, cada célula no corpo da Ludmila. Desde o alto da cabeça até o planta dos pés. Eu declaro tocadas pelo milagre. A corrente sanguínea tocada pelo milagre. Os ossos tocados pela unção de milagre. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que ressuscita mortos. O que são células para Ti, comparado com o ressuscitar. Por isso, Senhor, eu quero dizer a vocês, células malignas. Vocês estão submissas ao poder do Senhor. E a cura da cruz do Calvário. Pelas pisaduras de Jesus. Você foi curada, Ludmila. Pelas pisaduras de Jesus. Cada enfermo nesta live. Seja na alma ou no corpo. Seja curado. Haja uma intervenção sobrenatural. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Uma visitação, Senhor. Em hospitais, em camas. Senhor, uma visitação agora, Senhor. Em colunas, em nervos. Senhor, em cada órgão. Seja visitado pelo Teu poder e pela Tua glória. Senhor, vendo aquele vídeo, onde o Senhor liberou o Teu poder através de um simples plano. Só porque era, Senhor, um momento do milagre. Eu quero dizer que essa mesma unção seja liberada agora através deste canal. Entrando pelas casas. Senhor, entrando e invadindo as casas. Um som de milagre. Eu declaro nesta tarde, em nome de Jesus, veremos, veremos muitos, muitos testemunhos. Senhor, a começar pela própria Ludmilla. Senhor, venha a força. Força do céu. Venha a glória do céu. Sobre agora cada casa sendo visitada. Eu peço, Senhor, neste momento, pela Espanha. Senhor, não tem o caos. O Senhor não criou o mundo para ser o caos, como está escrito. Eu quero pedir que tanto o Senhor Manaus, quanto Andaluzia, seja agora, Senhor, visitado por uma onda de milagres. Por parado. Senhor, pelas portas. As portas dos céus agora sejam abertas sobre esses dois locais. Senhor, e a Tua onda de milagres, revertendo a situação dessas duas cidades. Em nome de Jesus. E eu declaro que as portas do inferno não prevalecem. A porta da morte não prevalece. A porta da enfermidade não prevalece. Mas a porta do milagre prevaleça nessa parte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos também por Portugal. Nós oramos por Portugal, para, Senhor, que haja uma liberação de milagres extraordinários agora, naquela nação. Naquele lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Vai liberando milagres extraordinários. Em Manaus. No Amazonas. No estado do Pará. Em Belém. No todo norte do Brasil. E todo nordeste do Brasil. Descendo sobre todo o mar do Brasil. Em nome de Jesus. Cobre o Brasil, Senhor, de milagres extraordinários. Cobre agora a vida e as famílias representadas aqui nessa live. Cobre agora de milagres. Extraordinários. Amém. Che da rabará e aja cura. Sim. Aja cura, Senhor. Aja cura. Porque, Senhor, na cruz do Calvário. Jesus adoeceu em nosso lugar. Verdade, Senhor. Ele sentiu dor no nosso lugar. As nossas dores. Amém, Senhor. Ele tomou sobre si. As enfermidades todas. Amém, Senhor. Ele tomou sobre si. As doenças ele tomou sobre si. Ele ficou enfermo e doente no nosso lugar. Por isso, a nossa condição é de saúde plena. Por isso, eu chamo a existência agora. A vida e o poder da cruz do Calvário, do sacrifício do nosso Cristo amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre as nossas vidas agora. Agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja milagres. Amém. Milagres. Que o cálice da cura, Senhor, esteja confiosamente sendo derramado. Transborda. O sangue de Jesus. Amém. Que lava. É o mesmo sangue que cura, que purifica. Esteja sobre nós este sangue agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Receba. Quando a gente ora, a gente... Quando a gente ora, a gente tem que tomar posse. Ainda que na nossa mente hajam lutas. Quando eu vi... Quando eu recebi esse... Esse novo parecer da situação do... Do CEA, naturalmente falando, eu estava na casa da Naira. Você está onde, Nairinha? Você está na sala, né? Estou aqui. Estamos aqui, ó. Pronto. Aí a gente... A Naira estava sentada ali atrás. No sofá. Ali no sofá. Eu estava de joelho. Do lado dela ali, onde não dá para pegar. E a gente botou na mesinha de centro, né? Uma mesa ali que tem no centro. Botou o celular e fizemos a videoconsulta. A Naira participou dessa videoconsulta. Quando nós desligamos o celular. Mas foi desligar. De joelhos... Eu estava de joelhos. Ficou. Fiquei. Comecei a orar. Não foi, Naira? Foi. E repreender. Rejeitar. Rejeitar. Todo ataque da noite. Toda sugestão. Medo. Medo. Dúvida. Insegurança. Morte. Fatalidade. Não tem jeito. Eu comecei. E a Naira... Foi uma guerra. Me conhece. Foi uma guerra. E a Naira ali guerreando comigo. E é interessante que... Teve uma hora que eu vi... Que a Naira estava meio assustada. Porque eu ficava assim... Não, não, não. A gente conversando. Depois a Naira orou comigo. E a gente conversando. E tal. E depois da oração. E a gente... É, não. Porque não sei o que. Não, eu não aceito. Não, 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 não. Aí a Naira... Porque assim... É uma guerra. Eu sei. Eu passo por essa guerra. Aí eu... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Eu não aceito. Não, não, não. Não, não, não. Não é isso. Não é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque está escrito... Não foi, Naira? Foi. Foi uma guerra ali na mente. Na mente. Mas existe... A palavra de Deus diz que a carne, ela guerreia, ela milita... Contra o Espírito. Contra o Espírito. E o Espírito, em contrapartida, para a glória de Deus, guerreia contra a carne. Exato. E a carne é fraca. A palavra de Deus diz. E o Espírito, a palavra de Deus diz. É forte. Por isso, a gente tem que entender que a nossa condição não é... Não é... Eu não estou baseada na medicina nuclear. Eu sei que Deus está apontando um caminho de cura para mim. Sim. Através da medicina nuclear. Eu estou crendo nisso. Nairinha, eu estou crendo nisso. Eu creio. Principalmente porque... Pastor Jonas, esposo de Naira, que é uma sumidade, gente. Uma sumidade. Cientista, né? Ele é um mestre pastor. A Naira é mestre profeta. Ele é virologista. Ele é cientista. Ele é cientista. Ele é uma sumidade, hein? É escatologia. Sim. Muito contextualizado. Muito contextualizado. Extremamente lúcido, tá, gente? Ele não fica divagando, não. Ele é muito, muito pé lúcido. Porque ele é um cientista. Agora, imagina um cara desse. Eu na casa dele. Na casa de uma mestre profeta. Você não sai de lá curada. Eu saio. Então, assim, ele mesmo é falando, cara. A medicina, essa medicina é show de bola. É verdade. Mas, sabe o que a gente falou antes da videoconsulta e depois da videoconsulta até de noite, né, Naira? A gente só falou antes da videoconsulta, fizemos a videoconsulta e depois da videoconsulta, a volta do Senhor Jesus Cristo e os últimos dias, que tem a ver com Desperta Igreja. Que é o que a pastora Ezeneste tá fazendo essa semana. Desperta Igreja. A gente podia fazer um... Um trio? É. Vamos fazer, ó. Vamos fazer. A gente fazer uma série, Caminho do Milagre, Rumo à Páscoa. Já pensou? A gente fazer... Mas uma coisa bem assim contextualizada para os últimos dias que nós estamos vivendo, para que as pessoas entendam que não é papo para daqui a mil anos. Não. Tá, gente? Não, daqui a cem anos. Não, nós estamos falando de um tempo de 2030 que está aí. Exatamente. Nós estamos falando, sabe o quê? De uma década. A partir de agora, 2020. Acabou, início de 2021, até 2030, né, Naira? Que a gente está dizendo. É uma década. Essa é a década. Essa é a década. Começou o ano passado. Começou o ano passado. Ludmila, o que aconteceu o ano passado, eu estava falando em uma live que eu não lembro mais ontem. Foi um divisor de águas para um novo tempo. Estartou no reino espiritual um novo tempo. E a gente tem que fazer essa série de lives para informar esse novo tempo que a igreja está entrando. E olha, só para você não ficar desorientado e ter esperança, enquanto eu estava orando, me veio no meu espírito muito forte. Porque o Brasil, hoje, a gente não é bem visto. Nós não podemos entrar, por causa da mutação, etc. Nós não podemos entrar nos Estados Unidos, não podemos entrar na Europa, não podemos entrar em Israel. Mesmo quando Israel abrir, vai ser um dos últimos países a voltar para Israel. Então, enquanto eu estava orando, Deus falou o seguinte. Isso é o que está falando. Mas qual é a profecia de Deus? Que o Brasil é o celeiro do mundo. Como é que o Brasil vai ficar impedido? Claro que não. Ano de 2021. Por isso que é profético eu ir para a Jordânia. É a abertura para o Brasil entrar em todos os países. Eu declaro, em nome de Jesus, que esse é o ano de nós voltarmos com liberdade de ir e vir para todos os países, por causa de um milagre de Deus. Eu estava lendo agora no meu devocional, 2 Reis, capítulo 8. Sabe, ali, Salomão disse, Senhor, se nós chegarmos diante de Ti e se tiver alguma praga, ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor e faz cessar a praga. Gente, cadê o clamor? Vamos lá. O Brasil é o celeiro do mundo e não vai ter restrição. Nós vamos entrar em nome de Jesus. Esse é o caminho do milagre. Eu quero te dizer que essa sua ida para a Jordânia foi uma resposta de Deus para mim. Amém. Porque Deus falou comigo sobre mim. De que eu correria as nações da Terra. Dá tempo. Deus vai me dar tempo. E saúde para isso, tranquilamente. E assim, naturalmente falando, como você acabou de nos posicionar, naturalmente falando, né? É assim, é delicado, né? Naturalmente falando é delicado, assim. O nosso posicionamento, né? O posicionamento do Brasil. Mas aí você vem com essa. Então, o que estão falando não é o que condiz com a palavra de Deus. Não é? O Brasil é celeiro do mundo. Agora, o Brasil tem que despertar. A igreja tem que despertar. Porque a igreja... Olha só, a igreja não está indo para a igreja. A igreja tem que voltar para a igreja. É. A igreja tem que voltar para a igreja. A igreja tem que voltar a cultuar a Deus no templo. Ah, mas que espaço... Acomodou, não. Se escondeu atrás do medo, é acomodação. O que é isso? Você não quer ir na casa do seu melhor amigo, não? Pô, cara. Feijoada de sábado. Cara, almoção de domingo. Quem é que não quer? Pois é. Eles viram então que você vai na casa do teu amigo. Mas você não vai ao culto, no templo, porque é coisa do passado. Porque é coisa de... Não, que já... Não, não precisa de... Porque são só quatro paredes. Pois é, a casa do meu amigo... Ah, não, é porque agora é um novo tempo, tudo é online. Eu vou te dizer um negócio, gente. Você não pode comer a feijoada do seu amigo pelo FaceTime. Não dá. Tá? Porque ele não vai te dar assim, ó. Aí, Naira, tá aqui, ó. Vai lá, Naira, bebe prova. Menos um. Prova aqui um pouquinho, ó. A chia aqui, ó. Nairinha, tu vai gostar, porque é tudo naturel. Tudo aqui naturedinha. Só o alactófico, eu não posso. Agora, gente... Volta. Você... O que que é isso? O que que é isso que você vai abandonar? Quer dizer, sabe o que que é isso, gente? É o isolamento. É maligno. Isso é o isolamento. Então, assim, é uma pandemia na igreja. Isso. De que maneira? É uma pandemia espiritual. É o tempo de Elias, um povo que cocheia entre dois pensamentos. Cara, como assim você não vai... Quer dizer que você tira o carro da garagem... Vai pro mercado. Vai no mercado. Tu vai... Vai pra praia. Cara, tu pega lá o busão, cara. Ou então, tu pega teu carro e não tem ar-condicionado, amiga. Olha que negócio. Mas tu lota o carro e vai pra praia. Entendeu? Aí passa o dia inteiro na praia. Tá lá, lá. Todo mundo sem máscara, todo mundo grudadinho. Aí, pá, aí faz aquela farofada deliciosa. Eu amo isso. Aí, pô, vou pro restaurante. Separou a graninha pro restaurante. Restaurante. O restaurante. Aí, vai pro restaurante. Aí, tu vai lá e tu entra no restaurante. Foi gostoso. Ô, maravilha do... Aí, pá, tu não vai pra igreja. Igreja templo. Que eu tô falando. Aí, vai no mercado. Pega no carrinho que todo mundo pegou. Pega nos produtos que todo mundo pegou. Aí, não tem problema, não. Tem problema, não. Agora, ir pra igreja que tá com distanciamento, álcool gel, medição de temperatura, que tá com tudo que tem, tudo esterilizado. Aí, não vai. Gente, isso é maligno. Isso é maligno. Essa acomodação. Aqueles... Jesus, ele falou assim, Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Vem me seguem. Exato. E aí, ele andando. Andando. Nissol escaldão. Aquele sol. Gente, sol a pino. Nossa. No deserto da Judéia. Gente. Sensação de 50 graus. De 50. É sim, sim, gente. Quem foi sabe. É uma terra de extremos. No inverno, é muito frio. Aí, chega a noite e esfria. É. Uma roupa não adequada. Porque, no tempo de Jesus, não tinha ar-condicionado. Não tinha... A roupa de inverno não era adequada. Quer dizer, e ele ia de aldeia em aldeia. Ele ia de cidade em cidade. As multidões... As multidões eram pessoas necessitadas, tá? Não é verdade, não é? Sim. Pessoas necessitadas. Pessoas que muitas vezes... Gente, veja bem aqui. Deu uma reunião lá? Uma certa feita? Eu vou falar bem assim no nosso contexto. Deu uma venéria. Aí, Jesus fez um culto ao Arlindo. Era isso mesmo. Deu uma reunião lá. Um cultão. Um cultão. Aí, deu uma reunião lá. E Jesus pregando para aquele povo. E não está descrito de que começou... O povo começou a murmurar que estavam com sede. Que estavam com fome. Mas... Começaram a ter fome. Sim. E aí, começaram a perguntar. Gente, alguém trouxe... Quem é que está com comida aí? Gente, ninguém estava com comida. Ah, não. Peraí, peraí. Não, não. Tinha alguém lá. Cinco pães. E dois peixinhos. Dois peixinhos. Só que era uma multidão. Agora, me pergunte. Alguém foi para casa para comer? Hein, Naira? Porque... Não. Porque o relávio... Porque eles estavam... Ó, Jesus, multiplica aí. Mas eu vou para casa comer. Porque já... Assim, a ceia já está pronta lá. De jeito nenhum. Aí eu trago também um pouco para cá. Pode ser. Então, tu vai multiplicando aí. Não, não, não. Ninguém quis. Ninguém. Não tinha pressa. Não se... Bom. Não se conta, não há relatos. Na palavra de Deus. De que a multidão se dispersou por causa da fome. E por causa da sede. Inclusive... Inclusive, eles sentaram em grupos de 50 e 50. Exato. E inclusive, crianças. Agora, vai acalmar uma criança com fome. Com fome. E cansada de ter ouvido tanto tempo, né? Exatamente. Foram horas ali. Horas. Horas. E hoje o povo cansa com tudo. A gente não aguenta ficar três horas na igreja. Tem igrejas que até é menos. Dois horas. Mas três horas... Mano. Mano. Sabe o que é isso? É que a igreja está dormindo ainda. Dormindo. A acomodação. Porque enquanto dá para reunir... A lei do menor esforço. Enquanto dá para reunir, gente. Porque vai chegar um tempo em que não vai dar para a gente se reunir. Agora você falou tudo. Enquanto der para a gente se reunir, corre para o templo. Jesus falou isso. Você tem que aproveitar enquanto ainda tem luz. E olha, eu digo para você que só vai piorar. Aí não adianta. Ludmila, o que eu mais ouvi durante a pandemia foi as pessoas... Ai, que saudade da minha igreja. Ai, que saudade. Que saudade. Que saudade. Quando voltou, eu não vi esse povo voltar, não. Ficou acomodado em casa. É mais prático, né? Mas não é o caminho do milagre. Não. Não é. Não é o caminho da acomodação. Não é o caminho de uma igreja que segue a Jesus. Mas não é mesmo. Desculpa, tá, gente? Desculpa. Porque desde os tempos do Senhor Jesus Cristo, até a morte e ressurreição dele, quando a igreja nasceu, em Atos, né? Sim, com perseguição se reuniam. Debaixo de perseguição. E estava todo mundo um grudado no outro. Grudado. E tinha perseguição. É, grudado. Grudado mesmo. É isso mesmo. Um colado da casa do outro. Vocês acham que a casa era tudo assim? Não, porque eram os apartamentos com vista para o mar. De milagre. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Pleno século XXI. Pastor Matheus Carvalho, que é com quem eu faço as lives do Maos, o ministério dele é uma só voz. E ele vai para a igreja perseguida, assim como eu também vou. A igreja subterrânea, eles se reúnem. Sabe quanto tempo? Eles demoram o dia todo, às vezes, para chegar na igreja, porque tem que caminhar, tem que ir escondido. Sabe quanto que dura o culto lá? Eles não têm pressa. Dura quatro horas o culto. E eles se reúnem arriscando o pescoço. É isso que eu não entendo. Eles vão perder essa oportunidade. Cara, quer lugar melhor para Jesus escolher a sua vida do que na presença dele ali num culto? Desculpa, gente. Não. A Naira mesmo falou. Eu não sei se foi numa live que você falou, foi para mim. Foi aí, naquele dia. Você falou assim, Para mim, que honra seria se eu fosse tomada pelo Senhor pregando. Eu queria morrer pregando. Foi tu que... Em cima do púlpito. A gente conversou sobre isso aí na sua casa. Foi, foi, foi. Eu sabe, gente. O que é isso, gente? Eu vou estar de bengala e ainda indo para o país perseguido. Olha, eu sei o seguinte. Esses dez anos agora que a gente tem, quer dizer, nove anos agora. Começou ano passado, com a pandemia. Então, essa década, ela, para mim, é o grande avanço do Ministério Profético. Sim. Histórico. É o maior avanço de todos os tempos. Escute o que eu estou falando, gente. Vai ser o maior avanço de todos os tempos. De um remanescente. De um remanescente. A igreja, a igreja, como igreja, tem que acordar. Porque tem muita gente que o Senhor está levando que são verdadeiros anjos. Sim. Tá? Que foram colhidos pelo pai. Na hora. Deram o nome de Covid, tá? Sim. Mas eu estou vendo muita gente boa partir. Mas a gente sabe para onde eles estão indo. Eles estão indo para o lucro. Porque o viver deles foi Cristo, tá? Sim. E olha, muitos desses, tá? Que estão partindo, que são do Senhor, estavam ativos na igreja templo. Sim. Naira, eu estou certa ou eu estou completamente certa? Eu estou falando conhecimento de pessoas que estavam trabalhando ativamente na igreja. Sim. E outra coisa, homens e mulheres servos de Deus que nas suas profissões, tá? Adquiriram lá essa situação, esse bichinho aí e tal, mas que não arredaram o pé da missão. Eu e você. Confio aí. É. E como médicos, médicos, enfermeiras, quantas pessoas, não é? Sim. Homens e mulheres... Eu peguei trabalhando. Eu peguei trabalhando. Estão trabalhando ali na linha de frente e muitos estão sendo levados para o lucro, que é o céu da gente. Sim. Mas não redaram, não retroceder, não paralisar. Eles não tiveram medo. Eles foram ousados e eles ganharam o céu. Amém. A gente sofre. A gente, quem sofre... Eles não estão sofrendo. A gente está sofrendo. A perda de cada um deles. Que eu diga quem perdeu mesmo. Gente de perto. É verdade. Para esse bichinho aí. Para essa coisinha aí que foi fabricada. É. Foi fabricada. É doído, gente. É doído perder. É doído perder. Mas é lindo de ver os heróis. Os heróis que estão subindo. Engraçando a galeria da fé de Hebreus 11. Exatamente. Não estão deixando os seus postos. Tem que deixar o seu posto, não. Tem que ir para cima. Avançar. Não é ser... Não é deixar de cumprir os protocolos. Não estou falando disso, gente. Não. Não vai deixar de ser cuidadosa. De jeito nenhum. Ninguém aqui está... É doido, tá? É doido, alucinado. Eu mesma. Eu hoje poderia estar saindo bem mais. Eu não estou. Eu estou me poupando. Eu preciso estar bem fisicamente. Para esse tratamento. Só Deus sabe como eu preciso. Naira. Gente, estou falando. Quem está me vendo assim não sabe as lutas que eu passo todos os dias. porque nem sempre a gente está com força total. Claro. Às vezes eu sinto alguma coisa, às vezes eu não sinto. Mas eu sei de uma coisa. Meus joelhos estão dobrados. E não é só por mim, não, tá? Eu oro por outras pessoas. Glória a Deus. Eu oro. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que cobrir. A Naira precisa de cobertura. Eu sei que ela vai ter. Mas eu quero. Eu quero botar no meu caderninho os dias que a Naira os dias em que a Naira vai estar lá na Jordânia. E vocês que são discípulos e discípulas dela coloca lá o nome dela no seu caderninho. Esses dez dias lá. Você apresente a vida dela. Apresente a vida a vida daqueles que estão à frente dessas duas missões. Amém. Pastor Beethoven e Pastor Homero. Sabe? A Naira vai nos manter informados. Informadas. sobre como vai estar procedendo e tudo. E a gente tem que estar cobrindo. Sabe por quê? Porque são heróis. São heróis dessa geração. Olha... Não estão com medo de morrer, gente. Não. Não estão com medo. O meu dia, quem tem marcado é Deus. Eu estou sendo prudente. Eu não estou indo para a Jordânia porque é da minha cabeça. Eu estou mandando porque Deus mandou e porque abriu. Eu estou obedecendo a lei dos homens. Eu estou indo porque abriu a fronteira. Então, eu estou indo. Eu estou indo de máscara. Estou indo com todo o procedimento. Mas eu estou indo. Todo o protocolo. Todo o protocolo. Agora, é claro que você precisa de coragem. Tem muita gente que não iria. Ah, e se... Já me fizeram a pergunta. Se você ficar detida em algum desses países? Eu vou assim, eu acredito que eu vou e volto sem ficar detida no meio do caminho. Eu creio. Porque o Deus que está me levando é o Deus que me traz de volta. O mesmo... Exatamente. O mesmo Deus que abriu a Jordânia para você. Para você. Porque eu sou... Eu vou dizer que falo uma loucura aqui, cara. Senhor, me perdoa. Deus abriu as fronteiras da Jordânia para você. Amém. Pelo a causa. Então, você... Desculpa, eu estou olhando muito para fora porque tem umas amendoeiras aqui e tem um beija-flor que vive visitando essa... Oh, coisa linda. Um beija-flor. Desculpa. Ele está aqui. Está ofuscando você, amiga. Desculpa. Foi mal. Não dá para competir com beija-flor. Ele é minhonzinho e magrelinho igual você mesmo. É a coisa mais linda. E está de azul também. É a azulzinha. É a coisa mais linda. Aí. Então, assim, eu... Desculpa, senhor. Mas eu... Senhor, o senhor conhece o meu coração, Jesus. Mas eu ouvo ter esse tipo de pensamento que você está indo para a Jordânia porque Deus precisa de você lá. Deus precisa de você lá. Agora. Agora. Minha mala já está cheia de encomenda. Eles precisam de coisas. Entendeu? O que eles estão precisando, mãe? Olha, tudo que você pode imaginar, né? Para as crianças, tudo. Então, eu estou levando o que eu posso. Estou levando dinheiro para comprar lá. Mas, assim, o que eu posso levar eu estou levando. Estou levando até assim. Porque brasileiro nesses países sente falta de coisas básicas. Eu estou levando para eles farinha, feijão, café. É que são os heróis brasileiros que estão lá e que sentem falta de coisas que é o país, nosso país, né? Então, minha mala está lotada da encomenda. Quem sabe a gente faz uma live de lá, eu e tu? Com certeza. Você que escolhe. Tem lugar no meio dos refugiados, no Jordão, no Mar Morto, em Gadara, no deserto. Eu vou estar com uma internet móvel poderosa. Então, o Beethoven tem. Então, eu vou fazer em todos esses lugares. você diz, quando você estiver no Jordão, eu quero fazer ou no Monte Nebo ou em todos os lugares. Bebe água. O povo cuidando de você. Bebe água para mim e para ela, né? Estão cuidando de você aí. Amém. Nairinha, então, quem puder, tipo, dar uma oferta, assim, para você levar para eles lá? Aí, sim, porque na mala não cabe mais nada. Pois é. Eu já fiz uma mala, já pesei. Eu nem ia pedir isso, porque excesso de peso não rola. Não dá. Então, assim, como as coisas que eles me pediram pesam, farinha, feijão, café. Então, eu estou levando para duas missões, tanto a Children's Nation e eu amero. Agora, as coisas que os refugiados precisam, porque ali está inverno, então, eles passam frio, sapato, roupa, brinquedo, brinquedo, é a comida, sapato e roupa. Então, isso, eu vou comprar lá, porque eu não tenho condições de levar. E lá, a roupa é barata, então, o dinheiro vai render melhor lá, porque, além do mais, é o tipo de roupa que eles usam. Não adianta eu levar roupa ocidental e eles não vão poder usar. É claro, eu vou comprar no lugar certo, então, a melhor coisa para os refugiados é o dinheiro. Aceita dólar? Você pode levar dólar? Sim, lá é o dinar, mas eu vou chegar com dólar para trocar por dinar. Então, Pode que o Thiago passear hoje à noite aqui em casa? Ah, penso sim. Só para pegar um e comenda. Hoje tem culto. O Thiago toca. Ah, o outro Thiago, tá, eu falo. Se ele também não estiver tocando... Ou então, o motora. Tá, se os dois estiverem tocando, que um é o tecladista e o outro é o baterista, né? Pode passar agora, tipo, que horas que alguém pode passar, tipo, seis horas à tarde aqui? Eu vou ver com o Thiago, vou ver agora. Tá. O meu Thiago tá em aula, mas o outro Thiago eu vou falar com ele. Tá, daqui a pouco mesmo. Tá. Só me deixa saber depois da live. Tá bom. Fala o seguinte. Olha, estão pedindo para disponibilizar a conta. Quero ofertar, passa a conta. Poderíamos contribuir dando uma oferta. Pode. Passa o click. É, o pix, é, se quiser anotar, é 034. Caraca, Mara, o pessoal, o pessoal tá pedindo para ofertar. Olha aí, foi vocês se moverem, eu não pedi, não falei nada. Isso é Deus, né? A gente pode disponibilizar. Coloca um banco. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tô no perfil da igreja aqui, ó. Caraca, obrigada, Jesus. Obrigada, só a Deus. Eu vou escrever aqui, figura firme aí. Caramba, cara, obrigada. Obrigada pelo coração de cada vida, Senhor. Senhor, que cada oferta da viúva seja plenamente, devidamente recompensada por Ti. Amém. Em nome de Jesus sobre a vida dessas pessoas que vão ofertar. Meu Deus, né? Ó, fixei aí, é Itaú e o Pix é esse. Então, olha, gente, foi a Ludmilla, eu nunca, nunca diria. E todo esse tempo de pandemia, eu não toco em assunto de dinheiro. Foi Deus, então, eu não toco nesse assunto. E eu faço questão de chegando lá, vocês verem, junto com o pastor Beethoven e com o pastor Homero, o que a gente pode comprar. Eu vou deixar vocês a par do que nós vamos fazer com o dinheiro. Não, eu não tenho na Caixa Econômica, eu só tenho no Itaú. Então, assim, e o da igreja também é no Itaú, né? Então, só tem em Itaú. Cara, que coisa inacredita. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que estão fazendo isso. Qualquer quantia, gente. Você sabe que 10 reais para nós não paga um lanche do McDonald's, mas para eles é uma riqueza. Ah, as pessoas estão pedindo agência. Peraí, eu vou ter que escrever aqui. É porque tem que dar tudo completo, né? É, dá tudo, dá os dados completos. Estou escrevendo aqui, vai falar, Ludmila, que eu estou escrevendo. Gente, muito obrigada por vocês estarem fazendo essa ação. Meu Deus, que sinal profético, Naira. Que sinal. Cara, gente, vocês não estão... Meu Deus, vocês estão sendo labaredas de fogo. Agora. Verdade. vocês estão confirmando o mover que Deus já separou para esses dias na Jordânia e que vai respingar no Brasil. Por quê? Porque quem está à frente, como a Naira falou, dessas duas missões na Jordânia são brasileiros. A Naira é brasileira e vocês e eu somos brasileiros. Isso significa que nós estamos atraindo a glória de Deus sobre o Brasil, não apenas sobre os nossos lares. Não é só a sua vida que vai ser poderosamente abençoada, alcançada, tocada pelo Senhor nesses dias. Escreve o que eu estou falando. Existe uma prosperidade para 2021 que é uma semeadura é teu. É para o Oriente Médio. Imagina só. Uma semeadura para o Oriente Médio. Olha só. Existe uma prosperidade que é tua para 2021 e você está nesse... nessa vida que você sabe que você está levando você vai ofertar para o Oriente Médio como a Naira está falando. Gente, isso é... Você sabe que eu estou falando nem do que eu sei, né? Nem do que eu sei. E olha, eu digo mais, hein? O trabalho do pastor Beethoven é excepcional. O trabalho do pastor Homero tem igreja até no Iraque. Eu estou falando ele tem igreja no Iraque. Não é só na Jordânia. tem no Iraque. Gente, entra lá no perfil família arroba família assis. Gente, é demais o trabalho do pastor Homero. E entra no perfil arroba children underline and nations and underline nations e vê o trabalho dos dois. No seu Instagram, tá? Eu vou colocar um story com o perfil dos dois. Tanto do pastor Homero pra vocês conhecerem o trabalho dos dois. Pra visitar lá. Exatamente. É. Então, pra seguir os dois, pra conhecer o trabalho dos dois, família assis e children and nations. Eu vou estar lá com eles, mas eu quero que vocês conheçam antes quem são eles. Eu tava numa live com o pastor, com o pastor, ele tava na base onde ele prepara missionários pro Oriente Médio. Aí eu entrei que nem você. Missões autóctones? Missões autóctones? Missões autóctones, né? Preparando os da terra como missionários e ele tava lá na base. Aí ele fala assim, entra um pouquinho. Aí eu tava numa live com o pastor Beethoven e ele na base onde missionários agência 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 9368 eu pus aí eu pus, gente. Então eu vou fixar eu fixei o pix eu pus aqui, peraí eu tô no perfil da unidade em Cristo eu escrevi aqui cadê, cadê aonde eu escrevi eu escrevi tudo eu só não fixei porque tava aí peraí gente deixa eu fixar cadê eu? Eu vou ter que escrever de novo me perdi eu vou escrever de novo enquanto a Ludmilla canta, tá? Pra fixar cansar em mim não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente seria muito para ti é meu somente todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim conseguiu, né, Irinha? Gente, é porque o povo tá escrevendo comentário e foge, pronto deixa eu ver consegui tá aí, gente pronto fixou tá bom? o PIX é o CPF então é isso então queridos chegando lá eu vou mostrar eu digo qual foi a quantidade o que deu para trocar em dólar eu digo tudo para vocês eu preciso sair tá, eu também acabou mesmo acabou? acabou acabou a live foi Deus purinho você entrar foi Deus purinho então você me manda no privado então qual dos chaves pode vir e a que horas para pegar a minha oferta para lá eu falo sim hoje sabe que amanhã eu não tô aqui sabe eu falo para o Tiago já te falo então gente olha beijo desde ontem Deus no controle puro ontem com a com a Roberta Jordão oração com a pastora Ludmilla desperta a igreja e agora com a Ludmilla com a pastora Ezenete e agora com a Ludmilla o caminho do milagre e Jordânia então é Deus purinho gente e tem culto 20 horas hoje tá bom? ai glória a Deus beijo para todos Ludmilla boa viagem querida te amo e se fala até a minha viagem a gente vai se falando isso a gente se fala amados e amadas de Deus a live vai ficar guardada fica tranquilo vai estar no meu canal no Youtube aí eu coloco no meu IGTV também isso vai estar no meu IGTV e no meu canal Naira Pedrini tá bom gente? beijo beijo amo você te amo amiga beijo